Em 15 de 1902, o barão veio da Europa ocupar o cargo de Sanceler com Rodrigues Alves. Logo procurou-se esclarecer acerca das condições da Marinha e do Exército para o cumprimento da missão fundamental de defesa da pátria. E se assustou, a palavra é essa, ele se assustou com o que apurou e com o que concluiu. Ele enxergava longe um binômio segurança com forças armadas e diplomacia. A partir de então e até sua morte, não deixou jamais de meditar neste assunto nem de agir como podia para influenciar decisões e apoiar medidas saneadoras das imensas carências que tínhamos. Por aquilo que pareça, dentro da relatividade, eram menores do que a de hoje. Por outro lado, ligava-se aos militares, ouvia-os. Era ouvido pelos militares. Uma amostra do seu perseverante interesse. Lê-se no que contou o Marechal Estevão Leitão de Carvalho, no seu livro Memórias de um Soldado Legalista. Leitão de Carvalho era um general nosso, morreu como Marechal, que foi até na atual missão diplomática. Ele foi daquela missão que esteve na Bolívia para o tratado da paz do Chaco entre a Bolívia e o Paraguai. Ele era um deles como coronel. Então, ele diz isso aqui, quando ele foi nomeado ainda jovem, oficial, tenente para capitão, ele e outros designados para estagiar no exército alemão em 1909, foram fazer apresentações e despedidas. E aí conta, conta o Marechal Leitão de Carvalho, entre aspas. O ministro da guerra, general Borma, o grande general Borma, era um ministro da guerra, escritor militar, tradutor, é um dos que traduziram, no certo momento, traduziram o livro do conselheiro Schneider. Bebe, bebe, bebe. O ministro da guerra, muito polido, tomou a apresentação sem maiores considerações. Um cara distinto e só. Esse trato com o jovem oficial que ia cumprir missão do país, lá fora. Só o barão do Rio Branco, a quem fomos apresentar nossas despedidas, nos recebeu como um chefe militar esclarecido. Chefe militar. Foi como ele foi visto pelos jovens oficiais. Advertiu-nos sobre o valor dos conhecimentos que íamos adquirir. Trazendo para o nosso exército o fruto da experiência militar de uma grande potência europeia. Alemanha. E reputou a comissão que íamos desempenhar. Fator valioso para estimular o progresso de nossas forças de terra. Isso tudo foi o papo do barão do Rio Branco para aqueles moços que iam representar o Brasil. Mas o exército não lhes disse nada. Os discursos que ele fez enquanto chanceler foram motivo de leituras e releituras pelos conceitos e mensagens que costumavam conter. Aqui eu tenho um exemplar do Ministério das Nações Exteriores com opção de discurso. O principal, o mais bonito e o que mais foi divulgado até pela imprensa, o general Figueiredo era o presidente na época, quando me distinguiu por falar nos 120 anos deste clube. E eu o gastei um tempinho para ressaltar o que tinha sido dito por Taz Fragoso, de Atenente Coronel, o grande escritor militar, multifacetário, com a puxão de coisas escritas. Que morto foi velado aqui, não é Taz? Está lá o sobrinho neto dele, que era menino, e veio ver aqui. Foi velado aqui, neste clube, em 1945, no dia para a Roupilha, 20 de setembro. Foi velado aqui. Taz Fragoso fez um belíssimo discurso, recebendo, em nome do clube, e do exército, recebendo o Marão do Rio Branco, e o clube inaugurando o retrato dele em corpo inteiro, feito por um pintor, De Verde, que era um pintor italiano, ítalo-brasileiro já, que morreu em 1947, e fez o... pintou o retrato em 1910, e ele foi inaugurado em 1911, aqui no clube. Eu tratei desse assunto todo, não vou ler nenhum dos discursos, mas são dois discursos belíssimos, tanto o do Taz Fragoso e como o do Marão do Rio Branco, em que ele disse uma porção de coisas dessas que caracterizam uma permanente ação em defesa dos seus ideais. Temos... houve um discurso também no Itamaraty, em que ele recebeu a homenagem do exército. Esses todos estão marcados ali, então só para vocês saberem. No 13º Regimento de Cavalaria, que era em São Cristóvão, dividia com o primeiro, que depois foi o Dragões da Independência, depois acabou indo embora e hoje está em Amambai. Ele seria o segundo de Pirassununga. E tem uma homenagem ao presidente Hermes, no seu aniversário, que é o único que eu vou rapidamente mostrar, como um homem era esperto, que era danado. Porque no... na homenagem ao presidente Hermes, ele deu os parabéns e tal, é curtinho. É curtinho. É curtinho. Só para ver. Ele estava... era para dar os parabéns, o ministério todo e tal. Então ele disse assim, Todos nesse país conhecem os grandes serviços que vossa excelência lhe vem prestando. Na reorganização do exército nacional, na formação das reservas de que ele tanto necessita, e na reunião de bens materiais de defesa, de desde algum tempo nos faltavam quase por completo. E com isso o seu serviço, a grande causa do perfeito aparelhamento da defesa nacional. E aí tal, papapá, papapá. Ele aproveitou a oportunidade para dizer ao presidente, O senhor fez isso, talvez nem tenha feito tanto, mas já ficou impressado na parede. O senhor fez isso, continue fazendo isso, tal, papapá. Muito bem. Ele morreu no dia 10 de fevereiro de 1912, um sábado, e no dia 13, três dias depois, uma terça-feira, às 9 horas da manhã, essa aqui, principalmente os militares, acho que vão até se interessar um pouco, porque é quase inédito, já não é fácil a gente ter acesso a tudo isso. Foi decretado um luto oficial por 15 dias e teve honra de chefe de Estado. E a maior homenagem que o chefe de Estado brasileiro já recebeu. Havia uma tropa formada. O militar diz assim, valor, e isso diz assim, mas nem perto de valor. Era um estilo corpo de exército, quer dizer, contendo grandes unidades, divisões, é a parte final, pode cortar o slide, por favor. Então, essa tropa estava sob o comando, pode tirar, pode tirar, pode. Estava sob o comando da grande figura que tem o Marechal, depois chegou o Marechal, na época era o general, não, essa que até já era o Marechal. José Caetano de Faria, chefe do grande Estado-Maior. Era assim que se chamava. Era o grande Estado-Maior, ele era o chefe. Pois, debaixo dele, havia uma tropa com dois, ele era o comandante-geral, duas divisões, tudo com nomes de generais que foram muito conhecidos por várias coisas. General Olímpio da Ponceca e General Pinheiro Bitancur. E havia cinco brigadas, três numa divisão e três na outra. Os meus comandantes de brigada eram o coronel Tito Escobar, também foi um grande conhecido nome do Exército, Celestino Alves Bastos, o pai do Justino Alves Bastos, que foi chefe do Estado-Maior do Exército, Carneiro da Fontoura, Napoleão Felipe Achei, cuja família é uma parte do Exército, uma parte principal da Marinha, e Silva Pessoa, que era o comandante-geral da Polícia Militar. José da Silva Pessoa, e lá na Polícia Militar, é consideradíssimo. Então, isso, a tropa, era tropa de infantaria, primeiro e segundo RI e dois BC, 52 e 56. Cavalaria, primeiro e 13 RC, eram os dois regimentos de cavalaria e hipomóvel na capital. Não podia ser hipomóvel. Artilharia, o primeiro regimento de artilharia, menos a Bia de Salva, que já estava no cemitério São Francisco Xavier do Caju, onde ele ia ser enterrado na mesma mausoléu do pai, está lá até hoje, à esquerda de quem entra. E o vigésimo G.O., que aqui eu tenho dúvida se era o vigésimo G.O., se já era o segundo regimento de artilharia. Tenho dúvida, isso, depois vou verificar. Fica a ideia. Da PM, tinha um regimento de infantaria, um regimento de cavalaria, que é o futuro Caetano de Faria, que tinha quartel ali, aquele quartel antigo, e depois ele passou para Santa Cruz, lá para ser tropa rural montada. Aí já é diferente, mas é o Caetano de Faria que era ali. E cinco batalhões de PM. E uma companhia de marinheiros. Por quê? Dizia, puxa, a marinha se representou mal? Não, não, a marinha estava com todos os tadinhos ao lago e na hora do sepultamento, todas as peças atiraram ao mesmo tempo da marinha dentro da Baía de Guanabara e das fortalezas do Rio de Janeiro. O esquife desfilou do Itamaraty, portanto, ali perto da Praça da República, na direção do que hoje é a Avenida Brasil, foi ao Caju, lá, com a escolta do primeiro regimento de cavalaria, que lá se incorporou ao corpo de exército para a volta. E assim terminou a existência do Barão. Um brasileiro extraordinário, que durante mais de nove anos, nove anos por causa da data em que foi dito, dele disse um deputado, que só o nome já é uma marca, Martim Francisco Iberto de Andrade, ele foi o presidente da alma nacional. Mesmo, senhoras e senhoras, o exército brasileiro que o admirou e enalteceu sempre, como agora, cadê o comandante, o coronel Lima? Está aí? É, está aí o comandante do vigésimo primeiro grupo de artilharia, que era aqui em São Cristóvão, agora está lá em Niterói, no dia 16, comemorando o aniversário da sua unidade, prestou uma homenagem especial ao Barão do Rio Branco, com a inauguração do Bustro, não foi isso? Então, veem que até hoje, uma unidade do exército brasileiro continua fazendo isso. Mas o exército brasileiro continua a honrar a sua memória, que neste clube é reverenciada, como agora, neste reconhecimento de uma dívida perene, perene, que temos para com ele. Obrigado pela atenção dos senhores. O senhor presidente do clube fará a entrega de um diploma de agradecimento aos senhores palestrantes, e, em seguida, encerrar essa sessão solene. Posteriormente, será realizada a inauguração da exposição Memórias do Rio Branco em homenagem ao Rio Branco, com a apresentação de obras do acervo do artista clássico Rames. Está encerrada a presença de sessão solene. O exerentíssimo senhor presidente do clube militar e do Instituto de Geografia e História Militar do Brasil agradecem a presença de todos, convidando-os para a inauguração da exposição Memórias do Rio Branco em homenagem ao Rio Branco, neste mesmo local. Descendo do Rio Branco em acomodação ao Rio Branco, 152. O Alfredo, imposto de ningutenção do Rio Branco, lendam com a presença do Rio Branco, A gente relativamente вот� após a ruim rumor�로, nos garros presta do Rio Branco e o del Dáio Brasil, no Hospital Branco e o nos garros da saída da quédula. e o Bladeівernaion do Rio Branco, tanto pelo Rio Branco, na noite, e o ONG rawa a dunha e o viceaging Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.